Fala galera, beleza? Tá fina área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tá Feio! Galera, mais uma vez, eu não acho que eu nunca mais vou conseguir gravar vídeo de roleta pra vocês, brincadeira! Eu ia gravar o vídeo de roleta que vocês gostam, só que galera, olha que insano, eu postei um vídeo no TafmanBR falando que teve um erro no festival E aí o que o pessoal do Forza, se você não assistiu, passa lá no canal TafmanBR, que é o meu outro canal, que tava explicando melhor Mas se você já assistiu e tá aqui, sabe do que eu tô falando Pessoal, voltou a temporada do verão e os caras pra dar aquela moral pra comunidade, sabe o que eles fizeram? Praticamente toda premiação que você faz é dinheiro Então, essa é a temporada para ganhar dinheiro galera, é essa, aproveita aí se você tem pouca grana, essa é a temporada pra ganhar dinheiro Ó, lista do festival, 50% dá um super sorteio 250 mil CR, sorteio, super sorteio Aqui eu não vi ainda qual que é a premiação, mas é 200 Forza Point Mas aqui ó, 200 mil de crédito, 50 mil Super sorteio, super sorteio, super sorteio 90 mil, 90 mil, 90 mil Galera, essa é a oportunidade pra você que tá começando agora Às vezes a galera, ou também pra você que já tá um pouquinho mais avançado, quer juntar uma grana que nem eu, que eu gosto de juntar grana Essa é a hora, essa é a oportunidade galera Eu nunca vi, eu, é a primeira vez que eu vejo É, praticamente tudo da premiação ser dinheiro, ser crédito, beleza? Então essa é uma dica bem rápida que eu queria passar pra vocês Porque, às vezes a pessoal se liga no canal, não entra no jogo e perde a oportunidade de tá ganhando essa grana Então esse vídeo, esses vídeos informativos que eu faço Quando a galera ativa a notificação, ativa o sininho, fica ligado sempre no canal Aparece, pô, o Taf falou aí de ganhar dinheiro, ganhar crédito, vou lá, vou entrar no meu jogo rapidão Vou fazer as coisas, vou ganhar esse, não vou perder essa oportunidade Beleza? Vídeo bem simples hoje, era só pra... Eu ia gravar a roleta, mas acabou tendo essa oportunidade de fazer esse vídeo e lembrar vocês E tudo que eu puder fazer pra vocês lembrarem, pra vocês evoluírem, pra vocês ganharem mais dinheiro Eu vou tá fazendo, e esse aí é um vídeo aí, é... Mais chamativo pra vocês não perderem essa oportunidade Beleza pessoal? Então tamo junto, aquele abraço e aproveita aí E aí no próximo vídeo eu faço as roletas Tamo junto, valeu, falou e... Fui! Gato! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!